A gente está falando de fazer asas para descer? Mano, no ADC eu não joguei essa linha ainda, velho. Não joguei. É solo. Mano, fica muito tempo sem fazer nada, né, depois que você faz o buff? Não é despertão imparável, é isso? É solo, né? Solo não suporte. Ele achou que era uma solo? Acho que foi. Esse jogo aqui vai ser tenso porque a gente tem muito mágico nos times. Quatro mágicos, o barco solo, o last pick, foi sacanagem. Algum momento eu acontar o boneco dele, né, um pouquinho. O que é? Enemy missing middle? Não sei a toa, essa coisa de relíquia aqui não é muito boa para guardião não. Por causa do... Codown ser tão grande aí, a redução de cooldown não é tão grande assim. Demora um pouquinho para nós mas nós... Essa arpiazinha neutra é muito arrombada Porque ela reseta muito rápido Ela só vai embora Você tá ali do lado batendo nela ainda e ela só vai embora Olha lá, ela indo embora Arrombada Não vou pra meio de tão cedo Jogar o mal de ver com a rapaziada? Mas não tava lotado o servidor ou o DM? Pô, até nessa aula ela opria um pouco, né? Podemos tentar jogar o mal de ver com a rapaziada? Parece maneiro o Smash Break O Poli aplica no básico aprimorado da Athena Ah, não consigo fazer o timer certo Tem um timer do pulo do ojin que se dá um CC Se dá um CC nele na hora que ele tá caindo O pulo não causa dano O que é isso? Já goleiou o que? Ser cat? E o gank pode ser perigoso da ser cat Mas o Baco tá bem miado O Baco não, o ojin tá bem miado Como? Como? Como ele pegou isso aqui? Com os chubacos? Mano, como? Como ele roubou aquela porra Não tem nem como Caralho, rapaziada Mano, nada faz sentido Piso nele Body block, body block Boa time O cara me puxou uma banfa Fala pro caralho, velho Mano, não tem jeito de nada Deixar o... Não sei se é bom isso aqui Acho que eu fiz com ela Na última vez que eu joguei com ela Deu boa no dia Como o caralho O Baco morreu, né? Ei! Tá estacando O Baco meu cuidado é bem alto, né? Pra estacar o negócio Meu Baco está empenhado Em pegar esse buff aqui, filho O que ele mais quer É ficar roubando esse blue do cara Comprou o Nubis Day Trader? Comprei Joguei com ela, inclusive Eu fiz vídeo Comprou o Nubis Day Trader? O RADUS tá um absurdo, tá? É louco. Deixei ele assim mesmo. Bom. O RADUS tá bem forte mesmo, comparado com o que ele já foi antes. Ah, eu queria procar nele. Proquei. Ah, ele tem defesa full viado. Fudeu, morri. Morre nada, morre nada. Não passa nada, Manito. É que ele tem esse negócio aqui já, velho. Ele fica resetando o cooldown dele o tempo todo. Pô, é meio foda estacar esse item com a Atena, velho. Porque o cooldown não é muito alto. Vou estacar essa aqui só no sessão que vem, tá? Tem item de defesa mágica que dá mana? Não tem. Mano, qual que é a lógica? Não tem nenhum item de defesa mágica que dá mana? Toda é só física? Caralho, sem nexo. Tchau. 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 É isso aí, cara, que se punha com o inimigo. Mano, olha a vantagem da Atena aqui, velho Não tem um mundo que o Odin consegue fazer o Rotate igual eu fiz Vai fazer o Robo desse Buff? Não, não vou não Não tem como, não tem como o cara Rotate igual o de Atena Mano, acho que não está muito saudável de eu voltar para a Atena com essa vida não, na moral Vem cá, porque deu uma curinha para nós, né? Mas peguei três stacks com ele aqui agora Eu estou lá? Não preciso, na real Preciso? Ah, coisa boa, coisa boa Dread Master 01 Valeu para o seu resumo de sete meses Estamos junto, meu querido, vai para o seu final aí Certo Atena para a senhora, professora, sempre com força Acaba isso Merbite, obrigado pelo seu follow Ah, como assim caro tão longe? Sai! Não dá voz de bloco, não Ah, mas o cara ficou lá no direito Mano, a tenda é muito roubada, velho Na rotação A tenda é muito roubada na rotação Tá louco Eu sou onipresente Meu tio, eu não paro de matar pessoas Não é que para nós morrermos aí, Razi A perfect fit Agora a gente já fez meu preciso Nós precisamos roubadas Nós precisamos roubadas Roubadas aqui Atacar! Ok Atacar! 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 Não tem ator Não toca o Odin não Oh meu caralho Não dá pra fazer nada Não dá tão forte assim Eu tava em quatro irmãos Só que é isso Vou botar na minha aude, foda-se Tá bom Tá bom, cheguei sentando duro Errei meu taunter Foda-se não, cara, porque eu só meio segundo na minha aude Meu taunter Mano, não sei Não sei, mas meu time é o melhor do mundo, aparentemente Eu só fiquei dando taunt e o time matando Eu fiquei com seis kills, né Seis barra zero barra cinco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau